E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. Se você é novo aqui e caiu de paraquedas, peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Daiane Melo, Gui Araújo, Stephanie Matos e Tiago Piquillo estão na oitava roça de A Fazenda. O quarteto de roceiros da semana foi formado na madrugada desta quarta-feira. Quem você quer que permaneça no jogo, quem você quer que saia, vote aqui nesta enquete em questão. Vamos medir a temperatura e saber qual é o fim deste jogo aí, viu gente? Agora, Rico Melquia desabriu a formação da Berlinda com a descoberta dos poderes do Lampião. O vencedor da prova de fogo precisou escolher entre os pergaminhos vermelho e o amarelo. O alagoano optou pela cor mais clara e entregou a cor mais escura para Aline Mineiro. E em seguida, o ex-MTV revelou ordem de chama amarela. O dono deste poder está imune à formação da roça e deve indicar um peão para ter imunidade à votação dos peões. Ele escolheu imunizar Milhê de Minhares. Feito isso, Marina Ferrari, a fazendeira da semana, anunciou seu voto em Daiane Mello. Não vou prolongar muito o meu discurso. Nas últimas dinâmicas das atividades, eu deixei bem claro que, aos meus motivos, eu achei ela incoerente. Em várias atitudes, eu vi ela falando de muita gente por trás, depois dando abraço. Eu acho que ela pensa só muito nela, justificou a influenciadora digital. Eu já esperava, eu não sou feita para todo mundo. Quando ela me vê falando, eu estou sempre falando de pessoas do jogo. A gente está aqui para isso. Eu não sou igual a ela. Ela sempre votou na mesma pessoa para não desagradar ninguém. E continuar no jogo, reagiu a ex-Big Brother Itália. Após a indicação da manda-chuva, Adriane Galisteu deu início à votação da casa. Stephanie foi a mais alvejada e com seis votos se sentou no segundo banquinho da roça. A baiana puxou Thiago, morador da Baia, para a zona de risco aí. E depois, Aline revelou o poder da chama vermelha, a Spaniket precisou escolher entre ganhar 5 mil e deixar o jogo do Resta 1 seguir normalmente. Ou, embolsar 10 mil e indicar um peão diretamente à Berlinda da semana E. A APUAL optou pela primeira opção e desapontou o rico Melquias. Meu Deus, que ódio! Reclamou o alagoano. Abandonado pelos colegas no Resta 1, Gui Araújo sobrou para o quarto lugar na Berlinda e vetou o Thiago Piquilo da prova do Fazendeiro. É isso mesmo que vocês ouviu. A Aline Mineira acabou sabonetando no jogo, desapontando o rico Melquias, que ficou literalmente revoltada. Se a formação de roça fosse essa aqui, diretamente, pô, paredão, gente, 4 roceiros aí sem prova, bate e volta, como é a prova do Fazendeiro, né, gente? Teríamos aqui, Daiane Mello com 20,90%, Gui Araújo com 10,57%, Stephanie Matos com 17,34%, Thiago Piquilo com 51,18%. Thiago Piquilo aqui está longe da zona de risco para sair do reality show. Logo nas primeiras votações aí, Thiago Piquilo está aí acima, gente, longe da zona de risco. Calma que esse resultado aqui não interfere no resultado do portal r7.com e nem tampouco na prova do Fazendeiro, que irá acontecer nesta noite, ok? Somente é medindo a temperatura de quem aqui possa sair esta semana, se caso não ganhar a prova do Fazendeiro. Vamos lá? Agora, temos aqui o Gui Araújo com 10,57%. Eu não entendi aqui, a maior parte da população aí está votando no Gui Araújo aí para sair, gente. Enfim, as votações funcionam assim, você investe aqui em uma pessoa, deixando que a outra seja a menos votada para eliminar tal pessoa, ok? Então, o Gui está sendo menos votado aqui no reality show e o público está pedindo a eliminação do Gui Araújo aqui por enquanto, viu, gente? Vamos ver aí, que segundo aí algumas publicações aí durante a semana, o público está querendo que Daiane Mello venha sair do reality show, né? O que eu acho meio improvável que a Daiane saia agora, mas tudo pode acontecer, tudo pode mudar, ok? Vamos ver depois da prova do Fazendeiro aí, definitivamente esta roça e quem vai realmente sair deste jogo, ok? É isso aí, valeu e até a próxima!